Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Assim como a corrupção, a escandalosa poluição dos nossos rios, o Estado, a nossa educação pública, o desmatamento é um dos graves problemas que temos como nação. E assim como neles, há um razoável consenso de toda a população que temos que resolvê-lo. Mas pouca gente para para pensar como resolver ou entender os mecanismos que podem fazer com que as nossas florestas sejam mais valiosas em pé do que derrubadas. E não apenas do ponto de vista ambiental, mas também financeiro e social. É o que nós vamos fazer hoje, aprendendo um pouco mais ou tudo o que der sobre o REDE+, ou reduções de emissões por desmatamento e degradação florestal, com o Mariano Senamo, que é pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade de marcas e produtos da Natura. Bom, muito obrigada pela presença de vocês dois. Agora, imagino como 99,9% das pessoas que nos assistem, vem a minha pergunta que também quero entender. O que é o REDE? Bom, bom dia. Boa tarde, né, Mariana? Obrigado pelo convite. Realmente, muito resumidamente, o REDE é um mecanismo que está sendo criado, já vem sendo implementado há alguns anos por países, empresas, comunidades, e o principal objetivo dele é compensar esforços ou resultados em redução do desmatamento. O grande segredo que eu acho que faz todo mundo entender de uma forma mais fácil é que você mede esses resultados em toneladas de carbono. Então, basicamente, o objetivo do mecanismo é quantificar o que um determinado esforço, seja ele um programa governamental, um projeto implementado por uma empresa ou um grupo de produtores rurais, você mede o resultado dele em toneladas de CO2. Existe hoje um preço no mercado voluntário de carbono por essas toneladas de CO2. E a lógica é que à medida que os resultados vão sendo gerados ou o desmatamento vai sendo evitado, você recompensa esses produtores para eles continuarem protegendo a floresta a longo prazo. Mas por que chamaram de RED se já tem um mercado de crédito de carbono? Ele acabou sendo uma denominação que, na verdade, ela não tem uma regra, foi mais uma abreviação das próprias siglas, é um mecanismo novo. A própria UNFCC já reconhece isso como contribuição para a mudança climática, mas ainda não era um mecanismo 100% creditado e homologado pelas Nações Unidas no antigo protocolo de Kyoto. Então ele se soma a mais um mecanismo que as empresas, os governos podem usar para além da sua agenda de redução, aquilo que eles não conseguiram reduzir, eles acabam compensando, oferecendo aí um mecanismo de uma forma mais diferenciada. É isso que eu queria falar com você, Mariano, porque assim, o crédito de carbono é uma coisa que sempre me incomodou da forma com que muitos praticam. Eu vejo países como a China mesmo, que sempre dá a impressão de que você continuaria aqui poluindo na boa, mas vou comprando crédito de carbono de vocês, países que estão fazendo alguma coisa ou não são tão industrializados. Quer dizer, você não pode continuar poluindo e compensar no crédito de carbono, né? Exato, principalmente no momento que a gente não está ainda tão próximo de bater as metas que deveriam estar sendo batidas pelo Acordo de Paris, por exemplo, e aí você acaba criando um mecanismo de compensação interno, que se não tiver um nível de ambição mínimo, ele acaba não contribuindo para a solução permanente do problema. Mas um destaque que eu queria fazer é que o RED não funciona unicamente com o mecanismo de mercado. Ele existe também, inclusive até hoje os maiores volumes de pagamento por resultados de RED, eles não foram necessariamente atrelados a uma compra de offsets ou de compensação de crédito de carbono. Então ele funciona dos dois jeitos, tem o RED que funciona com o mercado e o RED que funciona sem mercado. A maior parte do RED que funciona com o mercado, ele funciona justamente dessa forma como o Ivan colocou, que são esforços adicionais àqueles que estão sendo estabelecidos dentro da convenção do clima e principalmente esforços voluntários, ou seja, ninguém obrigou uma empresa que nem a Natura ou outras empresas que querem fazer a sua parte a compensar suas emissões. E ele inclusive ocorre até em nível individual, tem pessoas que hoje são carbono neutras. Eu, por exemplo, compenso as minhas emissões já faz cinco anos. Então posso dizer que minha pegada de carbono, ela é 100% neutralizada e não foi de forma alguma algo que surgiu da Convenção do Clima ou do Governo Brasileiro que passou a me obrigar. Não, para, como assim? Eu quero compensar também. Como é que compensa? Eu, pessoa, indivíduo, posso compensar? Bom, o primeiro passo é você saber quanto você emite. Então, todo o transporte que você utiliza para vir ao trabalho, a energia que você usa em casa, principalmente em dias quentes, quando você tem que ligar o ar-condicionado. No momento depressão. É, mas enfim, faz parte, faz parte do dia a dia das pessoas. Eu acho que, infelizmente, a gente vai demorar bastante tempo ainda para que a sociedade como um todo consiga se descarbonizar. Ou seja, passar a viver, a ter tudo que as pessoas fazem no dia sem emitir carbono. Por isso que o mecanismo de compensação é interessante. Quem quer fazer alguma coisa se sente muito impotente. Eu falo, poxa, eu não posso deixar de usar meu carro porque eu tenho que trabalhar de carro. Ou tem uma reunião de trabalho que eu vou de avião, então, o que é, para eu contribuir para mitigar as mudanças climáticas, eu preciso parar de voar de avião? Não, você pode usar esse mecanismo de compensação, que é o que as empresas têm feito isso de uma forma muito interessante. É, eu acho que do ponto de vista, até falando um pouco da experiência do consumidor, o consumidor não reconhece ainda, principalmente o consumidor brasileiro, o que é um produto carbono neutro. Quer dizer, qual é a diferença de um produto e o outro que, às vezes, tem posicionamentos parecidos, mas que por trás tem cadeias produtivas totalmente diferenciadas. Essa é uma ideia que a gente busca implementar na Natura, então, a gente faz o inventário, como o Mariano falou, a gente tem uma série de projetos de reduções, mas, ainda assim, as tecnologias que a gente tem disponíveis não zeram a nossa pegada. Então, esse delta que a gente ainda não conseguiu reduzir e zerar, a gente acaba fazendo uma compensação por um esforço voluntário, porque a gente tem de que, minimamente, a gente deveria reparar para o meio ambiente aquilo que a gente ainda causou, mesmo tendo os esforços de reduções. E aí, a gente pode citar o uso do refil, plástico verde. Então, são tecnologias que estão já disponíveis, mas que não necessariamente o consumidor consegue fazer essa conexão e ter essa consciência. É, são empresas extremamente diferenciadas, né? Porque, voluntariamente, querer reduzir uma quantidade de produção, quer dizer, a emissão de carbono, e, a partir daí, o que não der, a gente espremeu até onde a gente pôde, e aí sim eu vou fazer um trabalho de crédito de carbono, é fantástico. Se todos fizessem isso, nossos problemas diminuírem horrores. Mas, antes de começar a falar, inclusive, na prática do que foi feito, como foi feito, etc., eu queria entender um pouco do nascimento dessa sigla e dessa segmentação, esse pedacinho. Quer dizer, quando que aparece isso? Como que aparece? E como é que isso está inserido dentro do Acordo de Paris? Tá. Bom, primeiramente, é legal falar que, realmente, infelizmente, como quase todo mecanismo que nasceu na Convenção do Clima, ele geralmente vem acompanhando uma sigla complicada. Então, é uma sigla muito pouco amigável. Inclusive, é interessante que ela funciona tanto para o inglês quanto para o português. Em inglês, ela vem da sigla Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. E dá R-E-D-D mesmo. R-E-D-D igualzinho, é a mesma coisa. Mas ninguém entende, porque é uma sigla realmente muito complicada. Plus, falta um plus, porque tem um maisinho do lado. O maisinho, que são aquelas emissões da aumento de estoques florestais. Agora, ela surgiu na Convenção do Clima por uma percepção muito natural. O protocolo de Kyoto foi o grande marco da Convenção do Clima, onde todos os países, a maior parte dos países, se juntaram para fazer alguma coisa para reduzir as emissões globais. Ele abarcou diversos setores. Um dos setores que não foi contemplado no protocolo de Kyoto foi o das emissões de desmatamento nos países em desenvolvimento. Por quê? São países que, no protocolo de Kyoto, felizmente, isso agora foi corrigido no Acordo de Paris, não tinham metas de redução de emissões. E como para países de desenvolvimento, principalmente os tropicais, que tem grandes florestas tropicais, que nem o Brasil, para esses países, essas emissões são muito significativas. Por exemplo, se você pegar o perfil de emissões do Brasil, 70% das nossas emissões vem do desmatamento e da agropecuária, que diretamente está associada ao desmatamento. Ou seja, como é que você vai deixar de fora uma conta dessa? E aí, naquele momento, você falou, bom, precisamos incluir esse setor. Os países que mais emitem carbono através do uso da terra, da mudança de uso da terra e florestas, eles não têm metas. Então, como que a gente inclui eles? Por isso que inseriu essa lógica da compensação de esforços. Como esse país, principalmente o Brasil, que foi um dos grandes criadores desse mecanismo, usaram o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que é aquele princípio de, ó, eu ainda tenho, desenvolvi a minha economia, minha contribuição para o clima, historicamente, foi muito pequena. Para que eu possa fazer esforços, eu preciso de um apoio financeiro. Por isso que o Red entrou nessa lógica de receber um apoio financeiro para viabilizar a implementação das ações. É aí que surgiu. Vai ser um rápido intervalo que a gente faz e volta já, já, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o Red Mais, com Mariano Senamo, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade e de marcas e produtos da natura. Hoje mesmo, no dia que nós estamos gravando esse programa, nós temos dados aí de que 2017 teve um infeliz recorde de queimadas. Não é desmatamento, mas muitas vezes a queimada está atrelada a um processo de limpeza de uma área de 46% maior do que no ano passado. Você pensa que já se queimou no ano passado, esse ano foi 46% maior, quase 50%. E aí a gente vê a importância da Amazônia, inclusive nas chuvas do sul e do sudeste. Desmata lá horrores, afeta a chuva aqui e afeta o agronegócio. Quer dizer, como o país, a importância que a gente tem que dar para essas florestas é gigantesca. Só que tem uma dificuldade tão grande. Como que a gente consegue fazer com que essas pessoas que estão desmatando, que parecem sempre estar com o machado no dente, nem a faca no dente, entendam que tem que desmatar menos? Como é que a gente pode alterar a economia dessas pessoas que vivem na região e hoje tem como emprego esse desmatamento e de repente trazê-las para o lado do não vamos desmatar e vamos cuidar? O que pode ser feito? E entendo que aí pode vir esse valor de compensação, mas é dinheiro, educação? O que tem sido feito? Eu acho que é um conjunto, né, Mariano? Acho que tem uma parte que é a educação das pessoas, seja da conscientização e uma conscientização que muito provavelmente vai doer no bolso para as pessoas terem a realidade. Então hoje, se a gente vai comprar qualquer móvel ou qualquer piso laminado para a nossa residência, qualquer madeira que é certificada, ela tem um preço mais diferenciado e obviamente um prêmio em relação àquela que não traz esse manejo, essa rastreabilidade da cadeia. Então isso faz com que o consumidor precise também obviamente fazer um esforço para que isso se torne um novo patamar e aí tenha uma padronização. Então esse é um primeiro lado. Acho que tem um outro lado da própria questão de você oferecer alternativas e mecanismos para que essas famílias que vivem no campo possam ter um pacote, um conjunto de fonte de rendas e que aí a parte do desmatamento não seja a única solução para ela. Então ela tem uma outra alternativa e o RED surge um pouco nesse contexto de como é que você oferta uma possibilidade de pagamento por um serviço ambiental que obviamente aquele agricultor ou aquela família vai fazer manter naquela floresta de pé. É que alguém tem que arcar com isso. Seria dessa forma, vamos pensar, a Natura nessa compra de carbono daquilo que ela não conseguiu reduzir em seus grandes esforços. Ela fica responsável por pagar uma comunidade ou destinar um valor a uma comunidade para que essa comunidade em vez de desmatar venha a garantir que não se desmate? Seria por exemplo isso? Seria, essa seria uma alternativa. A Natura usa muitos ingredientes hoje de origem vegetal que são renováveis, muitos deles do bioma amazônico. A gente trabalha com comunidades agroextrativistas e a ideia é como é que você consegue gerar uma economia da floresta de pé. Mostrando que para aquele agricultor aquela árvore de pé vai render muito mais recursos financeiros do que eventualmente ela é derrubada. A gente tem casos de alguns produtos onde a gente demonstrou até para aquele agricultor dizendo se você derruba essa árvore para vender para cabo de vassoura, mantendo a floresta de pé, as sementes que você recolhe e determinada parcela dessas sementes até para não afetar a cadeia alimentar daquela região, você vai ter uma renda três vezes maior e no ano seguinte você vai continuar mantendo essa mesma renda porque obviamente a regeneração da árvore não vai nascer de um ano para o outro. Muito bem. É legal também acrescentar, Marina, que a dinâmica do desmatamento na Amazônia é complexa e o RED para ele funcionar com um mecanismo efetivo, ele tem que compensar esforços e prover incentivos para diferentes atores. Então a gente não pode ignorar a agenda do comando e controle, ela é fundamental. É preciso fortalecer as ações de monitoramento, aquelas operações policiais que a gente vê que eles fecham garimpos e fecham desmatadores ilegais. eu acho um horror. É horror, mas... É muito, muito... Não, é de encontrada, eles encontrarem, você vê a gravidade, tudo desmatado, aquelas árvores são descaídas, é tão triste toda vez. É triste e vem acontecendo, às vezes a gente percebe que é uma briga constante, às vezes sobe um pouquinho o desmatamento e desce, mas a gente ainda não conseguiu, e aí que eu acho que entra a parte mais interessante do RED como mecanismo, fornecer uma solução permanente, uma solução de longo prazo, porque a gente está sempre lutando, imagino que todo ano a gente vê a mesma notícia no jornal, ah, o desmatamento subiu, ah, o desmatamento baixou, ah, o desmatamento subiu de novo, ah, baixou, então fica aquele vai e vem. Por quê? Porque a dinâmica do desmatamento, ela tem uma motivação econômica, não tem... As pessoas não desmatam porque são burras ou ignorantes, ou porque não gostam da floresta, é porque elas estão ou desmatando para ganhar dinheiro plantando pasto e criando boi, ou para produzir soja, ou até mesmo na pequena escala, que são essas comunidades, atores indígenas, pequenos produtores familiares, esses sim que têm que ser recompensados pelo RED na sua essência, e aí entram mecanismos de pagamento para os serviços ambientais, as coisas têm que estar associadas. E no Brasil a gente já tem, o interessante é que a gente já tem isso acontecendo em diferentes níveis. O projeto, vamos dizer assim, o programa federal de RED no Brasil é o maior programa de RED do mundo. O Brasil, entre 2006 e 2015, ele conseguiu reduzir, só com a redução dos matamentos no Amazônio, algo em torno de 6 bilhões de toneladas de carbono. Uau! Ou seja, é um resultado muito grande, foi o que credenciou, inclusive, o Brasil a ser um ator importante nas negociações internacionais. Então, isso é ponto passivo. No entanto, se nós não capitalizamos esses resultados também para atores subnacionais, como governos estaduais, como produtores, que muitas vezes têm uma relação com uma empresa, a gente acaba tendo perda de eficiência. Para mim, é simples assim. Todos esses atores, todos esses programas e projetos de RED, eles têm que estar coordenados, porque é difícil o governo federal, o governo federal é muito bom em comando e controle, acho que é ali que ele tem que centralizar as suas ações. Ele tem que oportunizar também esses outros atores que, por exemplo, pequenas comunidades rurais ou populações indígenas, estão ali desmatando não porque são mega empresários ou porque é uma questão de sobrevivência, ele quer melhorar de vida. Então, para que ele não desmate para colocar o filho na escola ou, enfim, comprar comida para a família, ele tem que desenvolver uma economia da floresta e aí que o RED entra como viabilizador. E esse é o grande pulo do gato que a gente não conseguiu ainda com algumas exceções, projetos pilotos muito interessantes, mas em escala promovendo a Amazônia. A Amazônia representa hoje 60%, a Amazônia Legal, 60% do território brasileiro, mas gera menos de 8% do PIB. Enquanto a gente tiver essa desigualdade, as pressões vão continuar sendo muito fortes porque é uma grande região do país que contribui para a economia. Sim. E, infelizmente, o modelo que a gente encontrou até hoje para desenvolver a economia naquela região foi um modelo muito destrutivo. Muito, muito. Nossa Senhora. E o grande desafio é encontrar esse novo modelo. Eu acho que o RED tem um potencial enorme para fazer isso. Bom, eu vou ficar mantendo essa notícia muito positiva do Brasil estar super à frente em algo bom, mesmo quando a gente fala de dados tão ruins que toda hora está desmatando, toda hora são tantos maracanãs para dar uma ideia. Eu sempre fico traumatizada com isso. Mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto. O Capital Natural vai fazer uma rápida pausa, mas é tão rápida que você nem repara. Então, só pisca. Estamos de volta com o Capital Natural que hoje fala sobre o RED+, com o Mariano Senamo do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, e o Keivan Macedo responsável pela área de sustentabilidade e de marcas e produtos da Natura. Bom, considerando o crédito de carbono que já tem, aí vamos falar em décadas talvez já, né? Uns 15 anos nessa brincadeira. O RED tem quanto tempo já? A gente sabe? Assim, dá para... Ele foi... Ele começou a ser negociado... Vamos dizer assim, não dá para dizer que ele já está consolidado porque aquele processo de negociação na comissão do crime ele vai longe. Mas ele começou a ser chamado de RED em torno de 2005, 2006 e em 2007 pela primeira vez ele entrou nos documentos de decisões da comissão do clima com um mecanismo oficialmente reconhecido. Ah, mas já temos uma década em torno. Já temos uma década. Pelo menos 10 anos que a gente vem negociando e eu considero que infelizmente a gente está longe ainda de uma implementação efetiva. Eu sempre acho fantástico porque quem trabalha nessa área precisa ter uma paciência, mas uma paciência porque as coisas andam em passos assim eu não digo nem de cagado, coitado do cagado, porque ele tem uma certa velocidade, mas na área de cuidado com a natureza é realmente difícil. E crédito de carbono que já tem um pouco mais de tempo já funciona? Deu certo no mundo? A gente pode falar de números do que se movimentou? Olha, eu tenho... O Kivan pode também falar um pouco a perspectiva da natura, só vou colocar um número que eu acho que é importante. Existe o mercado regulado que é o Pela Convenção do Clima que gerou uma experiência muito importante que foi o mecanismo de desenvolvimento limpo mais famoso dos mercados de carbono regulamentado pela Convenção do Clima. Existe o mercado onde o RED hoje está se posicionado, que é o mercado voluntário de carbono. Esse mercado voluntário de carbono, que é o que não tem nada a ver com a Convenção do Clima, são empresas, governos subnacionais, atores que querem fazer alguma coisa por sua própria vontade, ele movimentou no ano passado 63 milhões de toneladas de carbono. Isso foi um... O valor médio foram de 3 dólares, então a gente pode dizer que foi um mercado que movimentou cerca de 191 milhões de dólares no ano passado. Só o voluntário. Dentro desse voluntário, o que cabe aos soft sets florestais, aos projetos florestais, algo em torno de 8 milhões de toneladas, das quais 3 milhões são RED. Ou seja, a gente pode dizer que o mercado de RED no mundo inteiro, no ano passado, foi da ordem de 3 milhões com preço médio de 4 dólares, estamos falando aí de 12 milhões de dólares, mais ou menos 40 milhões de reais é o que movimentou os mercados voluntários de carbono para projetos de RED no ano passado. Dá para ser muito mais. Dá para ser muito mais, acho que tem um potencial. Ao mesmo tempo, é um mecanismo até quando a gente olha um pouco mais novo do que os outros mecanismos e acho que isso gera um pouco também de um processo contínuo. Hoje a gente tem um mercado, na hora que a gente fala dos florestais de recuperação, de reflorestamento, que é aquilo que quando o consumidor escuta falar, ah, quando eu vou falar de uma empresa que vai sequestrar carbono, vai gerar crédito de carbono, ele pensa de plantar a muda de árvore, que é uma ação super louvável, mas que essa plantida, essa muda, precisa ser assistida, precisa ser acompanhada para garantir que obviamente ela vai crescer e ao mesmo tempo ela vai ser depois preservada. e acho que agora cada vez mais existe uma consciência da importância da gente diversificar um pouco das fontes dos créditos de carbono porque cada um tem a sua particularidade, até porque hoje em dia o mercado de crédito de carbono não consegue se parar de pé apenas com o carbono. Então quanto mais elementos você agrega nessa cesta, maior é a chance desse projeto ser perene, até porque quando a gente fala num projeto de reflorestamento, nós estamos falando de um projeto de 30, de 40 anos. Então obviamente não adianta só garantir nos primeiros 10 anos. Quando a gente já está falando num mecanismo de rédea, a gente já está falando não, a floresta já está de pé, eu estou fazendo o combate àquela tendência que está tendo no entorno novamente do desmatamento. Então quanto maior é o elemento que eu ofereço para aquele agricultor, não só do ponto de vista financeiro para ele conservar, mas como é que eu dou outras oportunidades. Então se naquela área pode gerar produtos não madeireiros, como é que eu de repente frutos, sementes que ele possa recolher lá eu posso integrar numa cadeia de valor para ele ter duas fontes de renda. De repente agregar a repartição de benefícios por acesso ao patrimônio genético eu tenho uma terceira fonte de renda. Então quanto mais a gente diversifica, a gente entra na palavra de sustentabilidade mesmo, quer dizer, ampliando tanto do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico. E tinha que ter no ponto de vista econômico redução de impostos para essas empresas, porque quando você falou naquele momento, olha a cara dele. Eu estou com o MP do trilheiro na cabeça aqui, Estou com um pacote de incentivo monstruoso na cabeça aqui. Porque vamos lá, raciocina, não é um negócio difícil de pensar, talvez de fazer é só tirar um pouco a mão. Mas se eu tenho uma, eu quero incentivar o público a comprar a madeira certificada e isso para certificar deu mais trabalho para o cara para fazer. Alguém teve que ir lá certificar. Tem o custo da certificação. Exatamente. Tudo isso tem um custo. Eu tenho que fazer, facilitar para o consumidor, porque querer que o consumidor também, ah, eu preciso trocar, não sei o que, não sei o que lá, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar o mais caro. Por mais que seja legal, o cara precisa trocar um negócio. Fica difícil, de novo, quando tem uma situação financeira complicada. Mas se eu reduzo o imposto para aquela empresa que está fazendo direito, até incentivo, obviamente, aqueles que estão fazendo errado fazer direito para poder ser mais competitivo. Quer dizer, não é difícil. É, principalmente no momento que a gente vê que estão sendo os dados incentivos. A gente vê que esse governo está incentivando uma série de setores. Infelizmente, não são os setores que contribuem para o clima. Ah, não reclama não que você não está nos Estados Unidos. Porque ali o negócio está bem pior. Não é verdade? Mas eu acho que talvez uma questão que a gente possa até fazer um paralelo com o Trump, né? Depois que ele decidiu sair do Acordo de Paris, quer dizer, oficialmente os Estados Unidos ainda não saíram, eles tiveram, sinalizaram a intenção, mas oficialmente eles só podem sair daqui quatro anos. Muitos Estados dando bananas para eles e as empresas também. Mas eu acho que justamente foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos, por causa que os Estados têm um poder muito maior, deles se posicionarem e as empresas falarem não, nós estamos dentro. Então eles até criaram um movimento, né? We are still in, que eles falam assim, não, queremos continuar. E aí traz um pouco talvez o que foi o próprio Acordo de Paris, onde as empresas falaram a gente não quer esperar o governo dar subsídios para a gente fazer a nossa parte. A gente quer fazer a nossa parte, mas quanto mais o governo ou dar subsídios ou até mesmo levar a régua, as outras empresas vão estar no mesmo patamar e aí o benefício vai ser global. E acho que esse é o grande desafio, como é que a gente em alguns aspectos tem o elemento da escala. Então o veículo elétrico, ele vai ser uma realidade num curto espaço de tempo. Quanto mais os governos deram o incentivo, a tecnologia tende, obviamente, a ganhar a escala e com isso o preço reduzir drasticamente. E eu só queria colocar uma coisa, Mariana, que apesar dos números que eu apresentei parecerem, são de verdade um pouco tímidos frente ao tamanho do problema, a perspectiva de melhor é muito grande. Esse movimento do Air Steel Wing nos Estados Unidos é um movimento interessante que mostra um pouco esse potencial da compensação. Por quê? Para empresas, por exemplo, de transporte de cargas rodoviários, nos Estados Unidos, que é enorme, se elas quiserem fazer alguma coisa, há uma tendência de melhoria tecnológica, do motor ficar mais eficiente, quem sabe daqui a um tempo já estão falando de ter ônibus elétricos que não emitem nada, mas vai um tempo até lá. Se eles quiserem fazer alguma coisa agora, principalmente com o governo que está com uma postura climática terrível como o governo Trump, eles têm que fazer via compensação. Então, isso é um dos pontos que gera um sinal de que o mercado de carbono deve ter uma recuperação muito em breve, somado a um outro setor que eu gostaria de destacar que é o setor da aviação civil internacional. A aviação civil internacional é curiosa porque ela não faz parte dos acordos de Paris, não faz parte da Comissão do Clima. Por quê? Porque ela envolve emissões entre dois países ou três países. Então, o avião que sai daqui de São Paulo vai para Frankfurt, na Alemanha, você acredita em essa emissão para quem? Para a Alemanha, para o Brasil. Não sabendo que eles não estavam sendo contabilizados, eles fizeram um acordo interessante. Fizeram uma meta, foi o primeiro acordo setorial do mundo, estabeleceram uma meta que deve gerar, além de todas as medidas que eles vão se esforçar para construir turbina mais eficiente, utilizar biocombustíveis, deixar o avião menos tempo parado no aeroporto, isso reduz emissões. Mas eles já calcularam que apesar de todos esses esforços, eles vão precisar compensar um grande volume de carbono. Esse grande volume de carbono, segundo as estimativas mais conservadoras, vai ser de entre 2020 e 2035, que é quando esse acordo começa a vigorar, de 2,5 bilhões de toneladas. aí botando um preço médio que deve aumentar, porque a partir de onde você estabelece uma demanda, você força a oferta e a gente não tem uma oferta desse volume. O único país no mundo que conseguiu gerar reduções de emissões dessa magnitude foi o Brasil. Compra da gente, compra da gente, compra da gente. Exato, se for só do Red, a gente já está falando aí do mercado, aí sim, de talvez 15 bilhões, em alguns cenários, 25 bilhões de dólares para os próximos 15 anos. Então a tendência é de crescer bastante. E mesmo no voluntário, só também votando para aqueles 45 milhões, que é o que a gente tem hoje, nós estamos falando num grupo muito pequeno de empresas. E de novo, voluntário, quer dizer, é muito de aplaudir, maravilhoso. São empresas grandes, assim, dos bancos você tem Barclays, você tem Netbank, tem empresas de moda de todos os setores, a Puma, aqui no Brasil, a Natura, tem o próprio Itaú, que foi junto ao Net Digital, eu sei que o Santander tem uma iniciativa de redução de emissões, tem banda de Walker, Pearl Jam, que neutraliza as emissões das viagens internacionais. Olha que legal! Então, cada um tentando fazer a sua parte, eu acho que a gente vai crescendo. naquela sua fala de que você tem pegada zero e eu estou aqui raciocinando na minha. Oh, meu Deus, eu preciso compensar de algum jeito. Olha, eu vou parar o programa desta semana por aqui, mas essa conversa continua na semana que vem, então não perca. Por hora, eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Mariano Senamo, que é pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDSAN, e o Keivan Macedo, responsável pela área de sustentabilidade de marcas e produtos da Natura. E eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, busque os nossos vídeos na internet, no bandenewstv.com.br e eu aguardo você até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho